Olá galera do canal Bike nas Ruas, bom dia, tudo bem? Antes de tudo vão se inscrevendo no canal e deixando o likezinho no vídeo. Aqui a subidinha da Venceslao Escobar, tempos atrás eu tinha gravado um vídeo, né? Pra ver as melhorias aqui, né? Olha só, fios aqui bem em cima da cabeça de quem passa, a mata em cima da calçada, um trânsito intenso aqui do lado, olha o fio da calçada como é estreito. Aí a gente tem aqui, além do mato, poste no meio da calçada, aí plantam essas árvores aqui com pontas com espinho, aí tem que vir pro meio do fio pra atravessar e é um perigo. Imagina uma criança passando aqui, se desequilibra e cai. Agora caiu um poste por aqui e aí o trânsito tá tudo trancado, mas veja a dificuldade que é caminhando essa calçada aqui, olha. Tampa de bueiro caída. Olha como fica estreita e complicado pra passar aqui, olha. A mata fecha, você já não tem como passar direito. Qualquer desequilíbrio aqui pode ser até perigoso, porque como tá tudo trancado aqui, olha, o trânsito até tá tranquilo pra passar. Mas e quando não tá aqui, os ônibus passam rente ao cordão da calçada aqui, pode causar um belo, de um perigo, de um acidente. Aí agora aqui na frente tem um caminhão parado, obstruindo uma das vias. E agora tem um poste ali, olha. E aí? Isso é um poste de luz? O que que é? E eu vou passar como? E aí tá o poste no meio da faixa. O ônibus ali, o caminhão ali que foi o que causou o acidente. Deve ter arrebentado, porque os cabos de energia aqui são muito baixos, né? Tá aí o poste aí, ó. Bem no meio da faixa. E aí o perigo, né, de um... de alguém acabar sofrendo com uma descarga elétrica, né? Isso é um perigo. Daqui a pouco passa a criança aí, passa alguém. A gente tem esse transtorno aí na via. E aí, galera, trânsito todo parado aqui na Venceslau Escobar. Devido ali o poste que caiu. Aí tem caminhões de carga tentando passar, IPTC tentando desviar o trajeto, o percurso. Tá complicado por aqui, hein? E aí, galera, trânsito até aqui. E aí, cara, trânsito todo parado aqui. Fui. Daqui o outro, eu quero te congelar. Se anotaçãoio, eu quero te�ar. Trânsito todo parado aqui. O que é isso?